Juvenal ou repórter. Actualidade. Colégio Rita Miranda. Matrículas abertas do berçário ao nono ano. Rua José Simões Pedreira, 853 Centro, Timon. E singular publicidades. Quer anunciar em outdoor ou mídia de TV? 98812 1070. O assalto aconteceu na rua Riachuelo, no bairro Vermelha da Zona Sul, da capital área da terceira delegacia. As vítimas estavam em frente ao mercadinho, conversando com os proprietários, quando foram surpreendidos. Os dois bandidos estavam armados e numa moto. Chegaram de repente. O senhor é agente administrativo, né? Estava no local, nem imaginava que aqueles dois elementos seriam assaltantes. Chegaram como se fossem clientes ali em frente ao mercadinho. Chegou, parou de repente, empunhou a arma sobre a gente e pediu o celular. O meu e o do meu colega aqui. E a gente não tinha o que fazer, entregamos o celular a ele. O proprietário do comércio, vendo a ação, já percebeu, correu para o interior da residência, né? Residência, foi. Exato. E tudo muito rápido? Muito rápido. Questão de 30 segundos. O que é que diziam? Só pediu, só é um assalto e quero o celular. O outro ficou dando cobertura? Ficou dando cobertura na moto. Deu para perceber que estava com uma arma, um revólver, uma pistola? Ele empunhou claramente a arma e a gente viu um 38. Estava de capacete? Estava de capacete, mas ele subiu um pouco, deu para a gente reconhecer o meliante. Qual é o nome do senhor? Carlos César. O senhor Carlos César é uma das vítimas. Esse outro senhor que é motorista de ônibus, né? Estava no local também, ou seja, conversando com os proprietários do mercadinho, que fica aqui na Riachuelo, quando também foi vítima, né? Sim, eu estava em pé aqui com o celular na mão. De repente eles já chegaram, já vi que era um assalto porque ele já desceu da moto com a arma, colocou sobre mim, de muito perto, pediu o celular, entreguei. Aí ele apontou para o colega aí e já pediu, passa o celular, senão atiro. E eles fugiram em direção à favela da Praia e ainda saíram empinando, levantando o pneu da moto. Os senhores acreditam até que eles estejam fazendo arrastão, ou seja, vocês não foram as vítimas daquele momento. Eles estavam vindo já de outras paradas, como eles dizem, né? Com certeza, porque aqui essa área da vermelha está sendo muito alvo de bandido, dessa maneira. Assaltos a celulares, toda hora, todo dia. Qual é o nome do senhor? Francisco Eduardo. O senhor Francisco Eduardo é mais uma vítima, repito, os dois foram assaltados no mesmo lugar, ou seja, numa ação criminosa, só ali naquele momento. E os elementos estão sendo procurados. O caso foi registrado na terceira delegacia do bairro Vermelha. Os policiais, inclusive, vão conversar com os dois após o registro do BO, mostrar fotografias aqui do álbum. Álbum não, porque álbum é de família, do arquivo aqui da delegacia, exatamente para que eles possam fazer um reconhecimento. Segundo uma das vítimas, o elemento que apontou a arma levantou a viseira do capacete, né? E deu para perceber mais ou menos a característica do elemento. Portanto, o caso está com a terceira delegacia do bairro Vermelha, que tenta localizar essa dupla que está fazendo arrastão e várias ocorrências de assaltos aqui nessa região da zona sul de Terezina.